Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo a São José de Piranhas, na Paraíba. A presidenta Dilma Rousseff visita o túnel Cuncas 2, que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. O túnel tem 4 quilômetros de comprimento, acompanha a visita da presidenta. Ela está acompanhada do governador da Paraíba, do ministro interino da integração nacional, do prefeito de São José de Piranhas. O túnel faz parte, como eu disse, do projeto de integração do São Francisco e ele passa por São José de Piranhas e Cajazeiras. A presidenta está recebendo aí o cumprimento de autoridades da cidade. Ela vai posar daqui a pouco para foto com os trabalhadores da construção do túnel. Esse túnel passa por São José de Piranhas e Cajazeiras, na Paraíba. E também por São José de Piranhas passa o Cuncas 1, que é um túnel que tem 15 quilômetros de comprimento e é o maior túnel de transporte para transporte de água da América Latina. Ele fica entre Mauriti e Barro, no Ceará, e Monte Oreb e São José de Piranhas, onde a presidenta está nesse momento na Paraíba. No total, o projeto de integração do São Francisco tem quatro túneis, três no eixo norte e um no eixo leste. O presidente está recebendo aí o cumprimento de trabalhadores. Já são mais de 9 mil, desculpe, 800 os trabalhadores empregados hoje no projeto de integração do Rio São Francisco. Cerca de 7 mil trabalhando diretamente na construção de arquedutos, reservatórios, canais e estações de bombeamento. Atualmente, cerca de 3.600 desses operários estão na região do Cabrobó, onde a presidenta vai estar hoje à tarde, em Pernambuco, Salgueiro, Verdejante e Penaforte. A presidenta Dilma Rousseff, posando então para fotos com trabalhadores da construção aí do túnel Cuncas 2, em São José de Piranhas, na Paraíba. A presidenta vai receber daqui a pouco explicações sobre esse empreendimento e vai fazer uma visita ao túnel. E mais tarde, após essa visita ao túnel Cuncas 2, Dilma Rousseff segue para o Ceará, onde visita a barragem de Jati, que também faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. E vai se reunir também com representantes das empresas construtoras do projeto e deve conceder uma entrevista coletiva à imprensa. O projeto de integração do Rio São Francisco é a mais importante iniciativa do governo federal dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos. O objetivo é garantir a segurança hídrica para mais de 390 municípios no Nordeste Setentrional, onde a estiagem acontece frequentemente. A região Nordeste possui 28% da população brasileira e apenas 3% da disponibilidade de água. Isso provoca uma grande irregularidade na distribuição dos recursos hídricos. O Rio São Francisco apresenta 70% de toda a oferta regional. A presidenta Dilma Rousseff, em São José de Piranhas, na Paraíba, onde ela visita as obras, onde ela visita o túnel Cuncas 2, que faz parte aí do projeto de integração do Rio São Francisco. Vemos aí imagens da entrada do túnel, onde a presidenta está ali recebendo cumprimentos de autoridades, posando para fotos. Mais tarde, ela vai visitar o reservatório do Jati, que é um dos 27 construídos ao longo dos canais de integração. Eles vão abastecer vilas e comunidades por onde os canais passarem e também vão controlar a quantidade de água que será despejada nos rios. Os reservatórios maiores, conhecidos por barragens, onde a presidenta vai estar hoje à tarde, vão servir para gerar energia usada nas estações de bombeamento do projeto. E aí, a presidenta Dilma Rousseff, em São José de Piranhas, na Paraíba, onde fica o túnel Cuncas 2, que tem 4 quilômetros. Por lá também passa o túnel Cuncas 1, que tem 15 quilômetros e é o maior túnel para transporte de água da América Latina. São, ao total, no projeto de integração do São Francisco, 4 túneis. Vemos aí a imagem do túnel Cuncas 2, que fica em São José de Paraíbas. Ele passa por São José de Piranhas e Cajazeiras, na Paraíba. A água retirada do Rio São Francisco, ela segue por meio de um canal chamado de aproximação. E na altura do município de Cabrobó, onde a presidenta vai estar hoje à tarde, ela é bombeada até os canais de cada eixo do projeto. Para cada litro de água do Rio, é retirado o equivalente a duas colheres de sopa. Isso significaria um quarto dos 26 mil litros que correm por segundo em direção ao mar. Imagens. Aí a presidenta está recebendo explicações sobre o empreendimento. Esse empreendimento que nós vemos aí, que é o túnel Cuncas 2, que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. É um rio para transporte de água. E ele passa por São José de Piranhas e Cajazeiras, na Paraíba. A presidenta vai visitar esse túnel. Mais tarde, ela vai visitar, ela segue daí direto para o Ceará, onde vai visitar a barragem de Jatia. Vai se reunir com o representante das empresas construtoras do projeto de integração do São Francisco. Vemos aí imagens do túnel Cuncas 2. Tem quatro quilômetros de comprimento. Uma curiosidade, durante agora o projeto das obras, do projeto de integração do Rio São Francisco, já foram resgatados mais de 450 sítios arqueológicos e registrados cerca de 110 sítios de pinturas e gravuras rupestres ao longo das obras da integração do São Francisco. Foram achados, por exemplo, ossos de uma preguiça gigante de aproximadamente 7 metros de altura, que foram encontrados na Lagoa Uri de Cima, próximo a Salgueiro, em Pernambuco. Isso indicava que o animal viveu lá há cerca de 12 mil anos. E mais de 13 mil animais silvestres também já foram encontrados e resgatados durante a construção dos canais do projeto de integração do Rio São Francisco. Eles foram encaminhados, esses animais, para o centro de manejo de fauna em Petrolina, Pernambuco, onde também a presidenta vai estar hoje à tarde. As espécies encontradas são monitoradas e objetos de estudo de equipes de especialistas. E mais de 80% desses animais já foram reconduzidos a seus habitats naturais. São aí projetos de sustentabilidade dentro desse grande projeto de integração do Rio São Francisco. O projeto de integração, ele está localizado na região do Semiárido. E ele vai levar água para 390 municípios do Nordeste Setentrional, que é onde a achagem acontece frequentemente. Vai garantir, pretende garantir, a segurança hídrica para esses municípios. Já que 70% de toda a oferta regional de água vem do Rio São Francisco. O Nordeste possui 28% da população brasileira, lembrando, e apenas 3% da disponibilidade de água. Isso provoca uma grande irregularidade na distribuição dos recursos hídricos. O projeto de integração do Rio São Francisco, ele estabelece a interligação da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que apresenta relativa abundância de água. São 1.850 metros cúbicos por segundo de vazão garantida pelo reservatório de Sobradinho, com bacias inseridas no Nordeste Setentrional. Essa interligação, ela vai levar água para consumo humano, animal e para alavancar o desenvolvimento socioeconômico da região. Além de recuperar 23 açudes, o empreendimento vai construir outros 27 reservatórios, que vão funcionar como pulmões de água para o sistema de abastecimento do Agreste, fornecendo 6 metros cúbicos por segundo. Isso falando de todo o projeto de integração do Rio São Francisco. Aí nós vemos imagens da presidenta Dilma Rousseff recebendo explicações sobre o túnel Cuncas II, que ela vai agora visitar, que fica, ele passa por São José de Piranhas e Cajazeiras, na Paraíba. Também aí, vemos aí imagens do túnel. É um túnel para transmissão de água, para transporte de água, desculpe. E a presidenta recebe as explicações sobre como funciona esse empreendimento, como vai funcionar. Também aí, por São José de Piranhas, na Paraíba, passa o túnel Cuncas I, um túnel que é o maior túnel para transporte de água da América Latina. Esse outro, Cuncas I, fica entre Mauriti e Barro, no Ceará, e Monte Erebe e São José de Piranhas, na Paraíba. No total, o projeto do Rio São Francisco tem quatro túneis, três no eixo norte e um no eixo leste. Vemos aí imagem do túnel Cuncas II, que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. A presidenta... recebeu explicações sobre o túnel tirou foto aí com os trabalhadores, lembrando que já são 9.800 os trabalhadores empregados hoje no projeto de integração do Rio São Francisco. A presidenta falando com os jornalistas. desses 9.800 trabalhadores. ...para a sedentação dos animais, para o uso produtivo, os mais variados. Aqui, no Nordeste, eu quero insistir nisso, Paraíba, Ceará, Pernambuco, em toda essa região, Rio Grande do Norte, Alagoas, toda essa região, ela tem, ela teve sempre um problema, tanto no semiárido, como na região nordestina. Não tinha água. Nos momentos em que havia seca no país. E como a seca é recorrente, essas obras são cruciais para garantir o quê? O convívio com a seca. Não combate o convívio. E aí foram feitas obras de grande envergadura. Além aqui do chamado projeto de integração do São Francisco, o programa de integração do São Francisco, nós temos mais um conjunto de obras que são feitas aqui. Você tem o canal das vertentes litorâneas, agora, inclusive, nós estávamos definindo aqui na Paraíba, que nós iríamos completar aquele trecho que sai do jati e vai até aquele novo... Do Piancó. Do Piancó. Isso mesmo. Do Piancó. Do Piancó. Na parte mais próxima entre o rio Piancó e esse canal aqui do São Francisco, nós vamos fazer uma nova adutora, um novo canalzinho e fazer com que a água chegue a essa região da Paraíba. Porque também é o seguinte, você tem aqui o canal central e você tem de garantir que ele, que traz água do São Francisco, forneça água para toda a Paraíba. Eu quero dizer para vocês que eu reconheço que os governadores, todas as autoridades, têm muita consciência sobre a questão da água. Por isso que o Brasil aqui está tão avançado. Nós fizemos cisternas, fizemos uma série de programas emergenciais, até usando o carro-pipa do Exército. Mas a obra fundamental, aquela que vai ficar, que vai garantir que o Nordeste tenha água de fato, tenha segurança aí do de fato, são essas aqui. Essa, no Ceará, o eixão das águas, o cinturão das águas. Aqui na Paraíba, o canal da vertente litorânea. E tenho certeza de uma coisa. Esse túnel, e aquele túnel, que ainda não está pronto, mas fica pronto até o final do ano, eles serão marcas indeléveis nessa questão. O governo federal, junto com a região toda, os governadores aqui, dessa região, prefeitos e lideranças, nós planejamos, nós estamos investindo para garantir que não seja uma surpresa para nós, a falta de água. Porque você pode planejar e impedir. Uma parte dela fica pronta no final, até o final deste ano. O que fazer para combater? Outra parte dela fica pronta mais na frente. Presidente, até 2015? São obras extremamente complexas. Você veja aqui, eu não estou aqui na minha mão, a quantidade de obras de arte que tem aqui, você considerar. Túneis, se você considerar as elevatórias, os aquedutos, o que mais? Os reservatórios, todas as barragens. Ela não é uma obra simples, nem sabe linear, são 477 quilômetros. Agora, esses 477 quilômetros escondem uma série de outros projetos que estão conjugados e viabilizando. Eles estavam... É essa parte que vai até o jatino, não é? A que fica pronta até o final do ano que nós teremos água é a parte... Chegando na divisa de Pernambuco com o Ceará. Com o Ceará. Isso é o que nós queremos que tem, não, agora, no final do ano. Em 2015 é outro. Eu não estou aqui, eu não guardei de cabeça todos. Só um pouquinho. Além disso, eu quero dizer o seguinte, ela beneficia 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas. Não é uma obra qualquer. Ela tem uma envergadura fundamental. Na Paraíba, a senhora tem ideia de quanto a senhora é beneficiada? Olha, nós estamos tentando, como eu estava dizendo no início, beneficiar cada vez mais pessoas. A Paraíba, nós já chegamos à conclusão que é o Estado que é beneficiado pelos dois eixos, tanto o eixo norte quanto o eixo leste. E agora, com essa ligação entre o canal e o Piancó, o rio Piancó, nós vamos ter um benefício nessa região que ainda não estava beneficiada. Então, pode ter certeza, a Paraíba tem uma vantagem muito grande no que se refere a esse abastecimento. Aliás, eu acho que é todo o nordeste. O São Francisco, gente, está chegando à torneira dos Paraclanos a partir de quanto? O São Francisco, queridos, é o rio que beneficia mais a população nordestina e que vai garantir uma diferença de qualidade, principalmente quando nós estamos vendo hoje uma situação muito, muito difícil sendo passada no Estado mais rico da federação que é São Paulo, passada por ele, que é a falta de água na barragemã da Cantareira, lá no reservatório da Cantareira. você veja que o Nordeste tem este mérito, ele teve essa consciência e esse planejamento ele não é num data de hoje porque você não faz isso hoje. Eu estou aqui até com o primeiro ministro da integração da época do presidente Lula que concebeu esse projeto que é o Ciro Gomes que se fugiu para lá, para baixo. Ele está fugindo da empresa. Ele está lá para baixo. Está ali, presidente. Eu quero falar disso por conta do seguinte, porque acontece uma coisa engraçada no Brasil, não sei se vocês já notaram. Quem nunca fez, desanda cobrar de quem fez. Então, é isso que nós estamos assistindo. Gente que nunca fez quando pode, cobrar de quem está fazendo quando pode. a senhora fez. Muito obrigada. TÚNEL CUNCAS 2 Você acompanhou a visita da presidenta Dilma Rousseff, a entrevista coletiva e a visita da presidenta Dilma Rousseff ao TÚNEL CUNCAS 2. O projeto faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco e tem 4 quilômetros. O túnel passa por São José de Piranhas e Cajazeiras, na Paraíba. No total, o projeto tem quatro túneis. E a presidenta Dilma Rousseff, após essa visita com o TÚNEL CUNCAS 2, ela vai seguir para o Ceará, onde vai visitar a barragem de Jati, que também faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Vemos aí a presidenta Dilma Rousseff, acompanhada de ministros, senadores, o governador da Paraíba. Ela acabou de visitar o projeto CUNCAS 2. E o projeto de integração do Rio São Francisco é o maior, o mais importante, a mais importante iniciativa do governo federal dentro da política nacional de recursos hídricos. Como a presidenta falou, vai beneficiar 12 milhões de pessoas. O objetivo é garantir a segurança hídrica para mais de 390 municípios no Nordeste e setentrional, onde a estiagem acontece frequentemente. A presidenta Dilma Rousseff acabou de fazer essa visita a um dos túneis, túneis para transporte de água, que faz parte desse grande projeto de integração. E hoje, ela ainda faz outras visitas no projeto de integração do São Francisco, como na barragem de Jati e em Cabrobó. Em Jati, a presidenta vai se reunir também com representantes das empresas construtoras do projeto do São Francisco. O projeto do São Francisco, ele estabelece a interligação da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que representa 70% de toda a oferta regional de água. Ele tem uma relativa abundância de água, que são 1.850 metros cúbicos por segundo de vazão. Garantida pelo reservatório de Sobradinho, essa interligação é feita com bacias inseridas no Nordeste setentrional. Essa interligação, ela vai levar água para consumo humano, animal e para alavancar o desenvolvimento socioeconômico da região, que sofre muito com a estiagem. Além de recuperar 23 açudes, o empreendimento como um todo vai construir outros 27 reservatórios que vão funcionar como pulmões de água para o sistema de abastecimento do Agreste, fornecendo 6 metros cúbicos por segundo. A presidenta Dilma Rousseff então fez essa visita ao túnel Cuncas 2 em São José de Piranhas. Vemos aí ainda a imagem da presidenta em São José de Piranhas na Paraíba. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.